É mais uma dele Nós somos heróis hoje Nós vamos voar no céu Nós somos heróis hoje Nós somos heróis hoje Nós vamos voar no céu Nós somos heróis hoje É mais uma dele O apedido ambiente I feel like a dynamite Ready to explode right up in the sky I need you to listen, I need you to hear Any joke, anything I've been flying from town to town I've been rolling to Simon I've been all around the world trying to say so So we are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We will fly above the sky We are heroes tonight We are always waiting for you I need you to show up in the sky Tchau, tchau. É mais uma dele, o Apedino Beat.